Ora pois, que dor de dente! E aí, você já tinha parado para pensar em como era a saúde bucal da família real brasileira? Eu aposto que não, mas neste vídeo aqui eu vou te contar todos os detalhes. Fica que vão ter os dentes do Dom Pedro e lendas urbanas desmentidas. Uma pesquisa arqueológica da USP estudou os restos mortais do primeiro imperador do Brasil e das duas esposas que ele teve ao longo da vida. E os resultados mostram que eles eram gente como a gente, viu? Por exemplo, os pesquisadores descobriram que o Dom Pedro I tinha mordida cruzada, desvio de septo e problemas nas articulações que ligam o maxilar. Esse último eu também tenho, mas deixa pra lá. O G1 teve acesso a vídeos que simulam como eram os dentes do imperador. Olha só, ele tinha praticamente todos menos dois. Hoje em dia, ele teria que ter colocado implantes e aparelho para ter um encaixe melhor com a boca fechada. É, era bem tortinho ali na frente, né? Fora isso, um dentista que analisou essa arcada concluiu que ele tinha feito tratamento contra a cárie, já que ele tinha restaurações em material metálico, provavelmente ouro. O que não é surpresa pra ninguém, né? Diferentemente do imperador, as duas imperatrizes tiveram mais quedas de dentes. A Leopoldina também teve muita cárie e a Amélia, muito tártaro. O Dom Pedro casou primeiro com a Leopoldina, que morreu aos 29 anos. Depois, ele casou com a Amélia. Uma lenda urbana dizia que o imperador teria supostamente empurrado a primeira esposa escada abaixo. Ela teria quebrado o fêmur e morrido por infecção. Mas a pesquisa também serviu pra desmentir isso, já que os restos mortais da Leopoldina não tinham nenhuma lesão nos ossos. Na verdade, a imperatriz morreu dias depois de um aborto espontâneo. Outra lenda urbana que foi desmentida foi a do suposto nariz quebrado do Dom Pedro. Um estudo do crânio dele revelou que tinha, sim, uma fratura no osso nasal esquerdo. Porém, essa fratura provavelmente aconteceu depois da morte dele, durante a exomação ou durante o transporte dele de Portugal para o Brasil em 1972. Os restos mortais do Dom Pedro, da Leopoldina e da Amélia estão numa cripta do Monumento à Independência, em São Paulo. Eles foram analisados desde 2012. E os resultados dessa tese de doutorado foram divulgados em 2023. Mais detalhes você confere no G1. Até a próxima. Tchau!